Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito desse mais novo cartão aí que pretende substituir outro gigante cartão de crédito sem Anuidade bom pessoal é o seguinte ainda não está disponível praticamente que 100% para você solicitar Esse cartão entretanto você já pode se cadastrar para ter esse cartão em primeira mão se você falou E o cartão de crédito busca pé parceria com o banco pan você acertou acredito eu que esse cartão de Crédito seja aí o sucessor para o banco pan o que foi o cartão de crédito Méliuz porque se você não Sabe meu querido o cartão de crédito Méliuz acabou aí com a parceria com o banco pan isso mesmo quem Tem esse cartão Méliuz acredito que vai continuar até o vencimento do plástico quando chegar aí o Vencimento do plástico muito provavelmente para não perder o cliente o banco pan deve substituir o Seu Méliuz que ainda é do banco pan por qualquer outro cartão de crédito do portfólio do banco pan Entretanto como a parceria foi desfeita acredito que o banco pan mexeu logo aí seus pauzinhos para Colocar em um substituto à altura tanto em questão de nome como também em questão de benefícios e pensando Nisso colocou aí o cartão de crédito busca pé para você só estar recheado acredito eu que você que já é Cliente do banco pan deve ter aí uma facilidade a mais quem sabe aí para conseguir ser aprovado nesse Cartão de crédito entretanto pessoal vou dar aqui um pouco da minha opinião de cliente do banco pan Como eu já fui que a respeito eu acho e o aplicativo do banco porque que eu digo isso pelos diversos problemas Que você tem ao solicitar ou ao utilizar o aplicativo do banco pan e como vocês podem observar ao clicar Quero cartão buscar pé você já pode preencher aqui essas opções de informação aqui com seu CPF clicar E não sou um robô e enviar e aguardar para ter aí em primeira mão quem sabe esse cartão de crédito valendo Quero salientar pessoal que ao solicitar um cartão de crédito não significa que você vai receber ele até Porque todo cartão de crédito passa por análise de crédito independente do banco agora vamos aguardar E ver as primeiras pessoas que vão ser aprovadas nesse cartão de crédito o que elas acham a respeito Da usabilidade do aplicativo até porque depois que você é aprovado no cartão de crédito independente Independente da empresa que você solicitou se é um MOBA ou antigamente quando era Melius e agora buscar pé Você termina utilizando o aplicativo do banco pan ou seja se o aplicativo do banco pan tiver algum problema Independente do cartão que você tiver você vai ter problemas também infelizmente assim acredito que o banco O banco pan deveria dar um pouquinho a mais aí uma olhadinha e se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para Que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos Esses vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou E aí